RKA4JL – Olá! Tudo bem com você? Estava aqui pensando, você já reparou que tudo tem um nome? Pois é, e como são muitas as coisas no mundo e, portanto, muitos nomes, para que possamos utilizá-los de forma adequada, é que as palavras são organizadas de acordo com a sua função, sendo agrupadas em classes gramaticais. Por exemplo, os substantivos. As palavras que são consideradas como tal têm como função nomear os seres, atuando nas frases como sujeito, objeto direto, indireto, dentre outros. Os substantivos podem ser classificados de várias formas. Por exemplo, há os comuns, que nomeiam os seres da mesma espécie, pato, patos. Os próprios, que nomeiam de forma particular um ser, destacando-o de um grupo. Por exemplo, planeta Terra. Terra é um substantivo próprio, pois trata-se de um planeta específico dentro do grupo de planetas. Nesse exemplo, também temos um detalhe importante, que é o fato de Terra ter sido escrita com uma letra maiúscula, o que indica tratar-se de um substantivo próprio, já que os substantivos comuns são grafados com letra minúscula. Os substantivos próprios também possuem uma outra peculiaridade. Alguns deles podem se tornar substantivos comuns. Por exemplo, Panamá, que além de se referir a um país, significa chapéu e, nesse caso, se torna substantivo comum. Temos também os abstratos, que nomeiam elementos dependentes de outros para virem a existir, como sentimentos, qualidades, estados dos seres. Os substantivos abstratos não possuem uma imagem determinada. Os concretos, que nomeiam aquilo que é real ou que a imaginação determinou como tal. Por exemplo, avô, fada. Há também os substantivos simples, que são formados por apenas um radical. Por exemplo, banana. Os compostos, que se formam com mais de um radical, por exemplo, beija-flor. E os coletivos, que indicam um agrupamento de seres da mesma espécie. Constelação. Essas são algumas classificações dos substantivos, mas existem outras que futuramente você estudará. Por enquanto, pode ir aproveitando para se aprofundar nas que estudamos hoje. Bons estudos e até a próxima!